Música No Superior Tribunal de Justiça, o conhecimento não fica só na teoria. 35 alunos de uma escola particular aplicaram na prática o conhecimento das carreiras jurídicas. O estudante assumiu o papel de advogado e fez sustentação oral na tribuna. O Pacto de São José da Costa Rica, artigo 5º, diz que ninguém deve ser submetido a torturas, nem penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Super introdutório, porque para mim direito não era bem assim, era uma coisa totalmente diferente. E agora eu tenho uma visão bem mais ampla da profissão. Os alunos foram avaliados por esta banca, que analisou o desempenho oral e o raciocínio lógico de cada um. O vencedor foi o José. Ele afirma que o esforço foi grande, mas que a recompensa por aprender é ainda maior. Foi extremamente difícil, honestamente eu não achei que eu fosse ganhar, mas eu me sinto muito feliz de ter ganhado. A ideia do laboratório de profissões é que a gente consiga fornecer aos alunos a oportunidade deles terem o contato direto com um profissional da área. Não apenas aquela questão que acontece quando você está no ensino médio tentando escolher sua profissão e fala Não, porque o primo de um colega do meu pai que trabalha nessa área disse que é assim. Então a gente tem a oportunidade de oferecer aos alunos essas disciplinas em que a gente convida profissionais da área para realmente fazerem um curso com os alunos. O objetivo da escola é dialogar com o projeto Despertar Vocacional Jurídico, promovido pela Coordenadoria de Memória e Cultura do STJ. A ideia é auxiliar estudantes no processo de escolha vocacional. O tribunal recebe as inscrições dos estudantes dos colégios, principalmente do ensino médio, por meio da internet, onde a inscrição pode ser feita principalmente no início do ano, porque o calendário é preenchido logo no mês de fevereiro e março, já se preenche para o ano inteiro. Então é importante que a instituição que queira participar entre na internet e faça essa inscrição. Desde a criação do projeto, aproximadamente 35 mil estudantes tiveram a oportunidade de conhecer o tribunal.